Sra. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Deputadas, servidores da Casa, profissionais de imprensa, todos que nos assistem, como líder do PDT, Srs. Deputados, eu vou encaminhar pelo regime de urgência sim, porque essa Casa, deputado Guerino, nunca debateu tanto. O projeto Escola Viva, deputada Luzia, foram 100 dias. Me diga um outro projeto que teve 100 dias de debate. Teve gente que fez até carnaval, deputada Luzia, em cima de um tema importante. Eu quero o melhor para os nossos jovens. Nós temos que ter um plano, sim. E o regime de urgência, deputado Guerino, nós podemos ter diversas comissões, deputado Gidevan. Eu acho que nós temos que priorizar aquilo que é importante. E um projeto desse é de suma importância. E não vamos aqui querer atacar e pressionar. Eu fui... Eu quero chamar a atenção aqui que eu fui independente de três mandatos. E sozinho. Sozinho. E nunca... E sempre que fui vencido, respeitei. Agora, o projeto de educação é muito importante. Há muita gente que não interessa aprovar uma educação pública de qualidade. Mas essa casa, aos 30 deputados, interessa sim, deputado Luzia. E eu tenho certeza que os deputados hoje, em sua grande maioria, irão votar sim. Irão votar no regime de urgência. Irão votar em favor dos nossos jovens, deputado Dari Pagung. E é assim que eu encaminho como líder do PDT. Obrigado, senhora presidente. Obrigado, senhora presidente. Obrigado.